Olá, amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Nil Santos e esse é o nosso canal Beleza e Taos. Hoje o canal trouxe a resenha desse escala aqui, ó, Revitalização dos Sonhos. Ele tem 18 elementos e eu vim falar um pouquinho sobre essa máscara aqui. Eu nunca tinha visto ela vender no mercado, eu não sei se ela é nova, mas eu testei e falei, gente, eu preciso levar no canal essa dica maravilhosa pras meninas. Então, se você gosta de produtos baratos, com efeito bem bacana, é só continuar assistindo o vídeo. Não esquecendo de deixar o meu like pra fortalecer o canal, se inscrever aqui também e clicar no sininho pra estar recebendo as notificações assim que eu postar vídeo. Então, bora lá saber mais um pouquinho desse produtinho aqui? Então, amores, vamos lá, ó. Vou começar fazendo um pré-xampu, vou usar a máscara, Revitalização dos Sonhos, da Scala e mel. Meu cabelo ama mel. Eu amo fazer esse pré-xampu antes de lavar o cabelo, tá? Lógico, é pré-xampu, é antes do xampu. Então, vou colocar um pouquinho só, porque eu só vou utilizar nas minhas pontas. Minhas pontas, meu cabelo eu lavei e deixei ele secar natural. E eu tava fazendo as coisas em casa e fiz um coque, gente, um coque mal feito. E as minhas possam ficar um pouco amassadas. Um pouco não, né? Bem amassadas. E aí, eu vou aproveitar que eu vou lavar e vou testar a máscara nova, a Scala, com mel, né? Que eu sei que meu cabelo ama mel. Então, bora lá. Amores, o pré-xampu funciona aí como uma proteção, né? Pras pontas da ação do xampu. A gente aplica o xampu só na raiz e deixa a espuma e passa a espuma no comprimento e nas pontas. E é assim que a gente lava, tá? Com o pré-xampu, a gente ajuda a tratar essas pontas e proteger mais da ação do xampu. Além de aplicar o xampu só na raiz do cabelo e lavar o restante com a espuma, porque limpa muito bem também. Tá? Então, eu vou aplicando assim. Eu vou aplicar aqui por causa da franja e vou deixar agir por 30 minutinhos, 20, 30 minutos e depois eu lavo. Eu tô fazendo esse tratamento toda vez que eu lavo o meu cabelo. Eu tô usando o pré-xampu, tá? Eu vou lavar com o xampu e venho mostrar pra vocês a aplicação da máscara. Então, amores, já lavei o cabelo com o xampu e agora eu vou aplicar a máscara Revitalização dos Sonhos. Ela tem uma ação de 3 minutos nos fios e ela promove uma renovação completa. A experiência dela aqui pra vocês, ela é branquinha, bem emoliente. Se você virar, ela cai sim do pote. Ela é super fácil de aplicar nos fios. Você pode aplicar ela em próximo da raiz. Eu amo essas máscaras que você pode aplicar na raiz, porque até a minha raiz, ela é seca, ela não é oleosa. Então, eu gosto de fazer esse tratamento. Quando eu passo o ENE também, apesar do ENE ser uma química que alisa, tinge e trata os fios. Eu gosto dessas máscaras que você pode aplicar na raiz. E a escala é uma ótima opção, porque ela não pesa nos fios. Até mesmo pra retirar o ENE aí na hora de lavar, ela é excelente. Ela consegue fazer esse serviço muito bem. Você sente que ela forma essa espuminha branca, porque ela você pode usar também como xampu, tá? Mas aqui a gente vai usar ela como hidratação. Eu não acrescentei nada nela. Tô passando ela pura, sem receitinha caseira nenhuma. Eu sempre trago receitinha caseira e amo escala pra fazer esse tipo de receita. Mas hoje eu apliquei só ela pra gente ver o real resultado. Vamos lá, vou falar um pouquinho mais da máscara, tá? As máscaras da escala normalmente são veganas e liberadas. Essa é uma máscara 100% vegana. Ela promove um tratamento condicionante e uma restauração com 18 elementos que possui na sua fórmula. E quais são esses 18 elementos, eu vou falar pra vocês agora. Ela contém o depantol, proteína de arroz, manteiga de cacau, manteiga de karité, o óleo de calamon, óleo de mira, óleo de castanha da China, óleo de oliva, óleo de argã, óleo de rícino, óleo de coco, proteína da soja, colágeno vegetal, proteína do trigo, queratina vegetal, vitamina E, ceramida vegetal e leite de coco. Então é uma máscara bem completa, tá? Ela promete aí, né? Vem com a promessa de um tratamento de restauração mesmo, tá? O tempo de ação dela nos fios é de 3 minutos. Pra um resultado mais potencializado, você pode deixar ela agir até por 15 minutos. Pode colocar a tuquinha térmica, pode colocar a nossa sacolinha mágica aí, que a gente sabe que ajuda a potencializar e dar um resultado mais bacana, tá? Então, com todos esses ingredientes aí, ela vem com essa promessa de renovação. Eu vou deixar agir por 10 minutos no saquinho plástico e já venho mostrar o resultado pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então, gente, como vocês viram aí o passo a passo e o resultado final da máscara Scala Revitalização dos Sonhos vai se tornar mais uma das minhas queridinhas, tá? Eu amei essa máscara. Trouxe essa dica pra vocês. Se você me perguntar, Nil, meu cabelo tá super danificado. Uma máscara Scala consegue recuperar os meus fios 100% dependendo do grau, né, de danos que esteja o seu cabelo. Se estiver muito fragilizado, eu indico você fazer um tratamento com uma máscara mais profissional, mas nas manutenções usar a Scala, que o resultado provavelmente vai ser muito bacana. Porque no meu cabelo foi muito bacana o tratamento com essa máscara aqui. Lembrando que nem tudo que é legal pro meu cabelo vai ser legal pro seu, ou que é legal pro seu não vai ser legal pro meu cabelo, tá? Mas essa aqui é uma resenha sincera de um produto que eu testei e quis trazer pra vocês. Porque se você passar lá e falar, ai, será que essa máscara é boa? Você vai lembrar desse vídeo aqui e vai ver que eu gostei muito e que você pode gostar também. Eu espero que vocês tenham o mesmo resultado que eu tive nos meus fios. Uma beijoca, Danil, e até o próximo vídeo.